Olá, meus amigos de Alta Alegre dos Parecís. Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu estou passando aqui para fazer uma prestação de contas do meu mandato com você de Alta Alegre dos Parecís. Eu construí um alinhamento político liderado pelo nosso prefeito Dena. Nesse período, destinei mais de 3 milhões de reais para Alta Alegre dos Parecís. E olha, eu vou destinar muito mais para Alta Alegre, porque esse alinhamento com o prefeito Dena, quem ganha os frutos desse alinhamento é você, aí de Alta Alegre. Mas eu tenho que te pedir, pedir o seu voto para mim, o voto para o deputado federal que mais ajuda Alta Alegre dos Parecís. Sou eu mesmo, ó, Lúcio Moschini, número 1555, o deputado federal de Alta Alegre dos Parecís. Dia 2 de outubro, vote no federal do Dena. Lúcio Moschini, 1555.